Seu amor passou igual ao vento, mais veloz que o meu pensamento Só lembranças eu guardei dessa paixão Pra você não teve sentimento, foi só uma transa de momento Muito pouco pra tocar seu coração Mas foi bom namorar com você Te amar, te querer e matar nossos desejos Foi tão bom, mas passou nem fim Ainda sinto em mim a doçura dos seus beijos A doçura dos seus beijos Tento às vezes não lembrar seu nome Nem ligar para o seu telefone Mas seu gosto ainda está nos olhos meus Eu não sei se você tem saudade Mas valeu aquele fim de tarde É uma pena que você me disse adeus Mas foi bom namorar com você Te amar, te querer e matar nossos desejos Foi tão bom, mas passou nem fim Ainda sinto em mim a doçura dos seus beijos A doçura dos seus beijos Mas foi bom namorar com você Mas foi bom namorar com você Te сделать seu coração A doçura dos seus beijos E dói meu coração A doçura dos seus beijos E dói meu coração Sinto falta da doçura dos seus beijos E dói meu coração Sinto falta da doçura dos seus beijos E dói meu coração